Como você faz papinha para a calopsita bebê? Você usa esse pote, super prêmio, ele custa na faixa de R$25,00, aqui em Itapeva, São Paulo, ele custa R$25,00. Esse daqui dá até para você acabar com o ciclo de papinha dele, tá bom? Então, aqui eu ponhei um pouquinho de água, um pouquinho de água fervente, morna, você morna bem mornadinho, fica bem assim, ó, essa textura aqui, ó, fica bem molhadinho, olha, fica no ponto. Aí, eu vou pegar a seringa, seringa que vem junto, tem que vir junto com a papinha, ó. Ó, grátis, seringa, essa seringa. Você vai pegar, vai fazer a misturinha, vai fazer tudo o que eu ensinei aqui, aí você abre, aqui tem um dosador, tudo. Osador tudo eu vou abrir aqui, só vou deixar um, só vou colocar o celular aqui um pouquinho, para mim poder abrir. Abrir, eu vou pôr ele aqui, olha, eu vou abrir aqui, abri, limpei, tirei tudo para não desperdiçar, né? Então, tirei tudo, você pega, suga tudo, enche a seringa. Deixa eu ver se tá aparecendo. Aqui, você suga tudo, suga tudo, aí você pega um lencinho umedecido, não sei se dá para ver. Dá. Você limpa, vou pegar o bichinho agora, vou pegar o calopsita perpente. Aqui, gente, olha o que eu fiz. Essa aqui é meio estufinha. Minha estufinha aqui, aqui tá cheio de serragem, para esquentar, né, o bichinho. Vou tirar para vocês dar uma olhadinha. Olha, ele tá aqui. Aí, vou pôr ele aqui. Ele já tá pedindo comida, já tá pedindo comida, ó. Com calma, eu vou pegar. Apertar, ó. Não pode ter ar dentro da seringa. Parou. Vou deixar aqui de novo. Vou deixar aqui de novo. Encho mais um pouco. Não bate ar? Encho mais um pouco. Encho. Encho. Tira o ar. Você pega. Deixa eu ver aqui como que tá. Ó. Dou umas batidinhas para sair ar. Deixa eu ver como que tá aqui. Deixa eu arrumar a câmera. Ele mesmo abre a papinha. Abre a boquinha. Eu vou, ó. O bicho ficou um pouquinho grosso. Vou colocar a água morninha. Põe mais um pouquinho. Mexo bem. Se quisesse, põe mais um pouquinho. Coloquei um pouquinho. Mexo bem. Subo de novo. Subo. Subo tudo. Verifico, ó. Limpo. Verifico, ó. Se não tem ar. Se tiver ar do chão, morre. Então, gente. Aí você. Aí você. Opa. Aí você. Coloca de novo. Ó. Tá vendo que tá enchendo a papinha. Aí o que cair pra fora aqui, ó. Cair um pouquinho pra fora. Pega o lencinho umedecido. Aqueles de bebê mesmo. Limpa o bebezinho seu. Limpa com cuidado. Limpa a boquinha dele também. Pode limpar. Aí, ó. Cês viram que ele tava, tava alvoroçado de hoje? Agora, só pra vocês terem uma ideia como saber se ele tá satisfeito. Você enche de novo. Enche a seringa de novo. Que indo das ave, hein, gente? É a melhor mar que tem. Aí, ó. Como você sabe, esse tapa o papinho cheio, ó. Olha. Ele tá com a papinha cheia. Ó. Tá saindo pra fora já. Ó. Ficou quietinho. Ficou quietinho. Limpo ele de novo. Fica escorregou, né? Ó. Já não abre a boca mais. Já não abre, ó. Nem que eu queira. Tá com a papinha cheia. Você verifica aqui se o papinho dele tá cheinho. Ó. Cheinho. Esse aqui, gente, é um cara branca. Esse aqui é um cara branca que eu crio. Eu crio bastante bicho. Quando você ver que tá, ó. Abrindo as peninhas dele. De cima aqui. Mas aqui é o último que abre, hein. O topetinho dele. Ó o cara branca que lindo. Ó que lindo o cara branco. É raro isso aqui, hein, gente. Olha que lindo. Esse aqui é um bebê que já tá disponível para venda já. Ó. Ó.